Olá pessoal, no vídeo de hoje irei explicar como é que tu podes alterar a cor do CMD. Então para fazeres essa personalização é bastante simples, basta-lhes também iniciar até a barra de pesquisas e escreves CMD. Vejam que está aqui linha de comandos e agora clicam com o botão direito do rato e clicam em executar como administrador. Irá abrir o CMD e agora aqui no CMD, no canto superior esquerdo, neste ícone aqui do CMD, clicam com o botão direito do rato sobre ele e clicam em propriedades. Irá abrir esta janela e agora vão até cores. E agora aqui é onde podem alterar a cor. Como por exemplo, eu vou escolher aqui um azul e vou clicar em ok. Como podes ver ficou todo azul. E podem fazer isto com outras cores, sem qualquer tipo de problema. Vou meter aqui por exemplo um verde para ver como é que fica. E aí fica pué verde, tipo alface. E é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaste deste vídeo, deixa o teu gosto. Subscreve aí o canal aí embaixo se quiseres. E até ao próximo. Tchau! 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 Tchau, tchau.